Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha, tem que regar as plantas aqui bem, né Dinho? Tem que regar bastante. Aí aqui aproveitando a mangueira. Aí ó, ela estava já bem sequinha já, não foi? Foi. Passasse quanto tempo para... Ah, faz um bocado aí. Foi? Agora tão bonita, não tão? A coloração aqui, o sol é muito bom aqui, né? O sol aqui é muito forte, né? Agora essas hastes, Dinho, tu tem que cortar tudinho, ó. Tá vendo como já estão pretas? Essas hastes aqui, ó, tem que cortar tudinho já. Aqui, essa haste aqui embaixo, ela dá muda. Agora essa daqui de cima tem que realmente cortar. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Vou mostrar algumas plantinhas por aqui para vocês. E agradecer também o ano 2023, né? Vocês aqui conosco. A gente ensinando, mostrando as plantinhas. Vocês também visitando a lojinha da gente lá. E agradecer o carinho de cada um de vocês pelas mensagens que vocês mandam. Pelas comprinhas de cada um de vocês. Então agradecer por tudo. Né, Dinho? Isso. Que 2024 seja muito melhor do que esse que... Hoje o último dia, né? Não, amanhã é 31, né? Eita, é. E eu dizendo que hoje era o último dia do ano, né? Então eu quero desejar a vocês, né? Não sei se eu vou conseguir fazer vídeo amanhã. Mas já desejando um feliz ano novo. Paz, saúde. Muita alegria, muito dinheiro no bolso e muita plantinha para 2024, né, Dinho? Verdade. Então eu quero estar agradecendo a cada um de vocês. Que a grande maioria também do... Olha pra cá. Do inscrito do teu canal. É do meu, né? Isso. É... A minha bolsa. A cada um de vocês, né? Que deixaram mensagem, né? Que quando eu estava, peguei... Peguei corrido, né? É. Aí... Muita gente deixou a mensagem. Agradecer a todos vocês. Não é? E que esse ano que vem seja muito melhor mais do que esse ano. E que traga paz, saúde. Principalmente muita saúde, né, Credito? É. Muita mente, principalmente saúde. Dinheiro no bolso para a gente viajar, comprar planta. Verdade. Verdade. Que quem tem planta... Tudo de bom, né? Tudo de bom. Eu não sou bem... Bom das palavras de palavra não, mas... Eu agradeço tudo de bom, né, Credito? Para os nossos inscritos, né? Isso. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E principalmente, gente, saúde. Que saúde. A gente sem saúde... Você pode ter... Você pode ter... Pode ser o mais rico do mundo. A mulher mais rica do mundo. Mas não tendo saúde... É. Você não pode ter o dinheiro que for, né, Credito? Isso. E ter Deus no coração. Verdade. Porque quantas pessoas... Muitas, muitas pessoas boas passam por aqui, pelo nosso canal. Mas também pessoas maldosas que não tem o que fazer também. Então, desejo a essas pessoas que tenham mais amor no coração. Mais amor pelo próximo. Verdade. 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 E assim... Deixem de estar criticando. Vocês que gostam de criticar... Não critiquem. Porque, às vezes, muita gente está passando por um problema de depressão. E, às vezes, por causa de um comentário, tem gente que vai e faz besteira. Né? Então, eu não gosto de comentar. Se não tiver nada para falar, não fale. Né, Dinho? Verdade. Que nem eu mesmo, né? É, isso aí. Passando por esses momentos difíceis, né? E teve gente ainda que veio conversar, Lorota. Ainda tem um... 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 Tem um abençoado a dizer que eu sou chorão. Mas a vida é assim mesmo. É. Que ela seja feliz, dê muita risada. Se eu sou chorão, ela gosta de dar muita risada, né? É. Então, dê muita risada, viu? Não adianta a gente estar criticando o próximo. Porque isso aí só vai fazer mal para você. Tá? A gente aí, ó. Não está nem aí. E a gente só quer estar aqui agradecendo as pessoas boas. As pessoas que nos apoiam. As pessoas que nos amam. Que não são poucas, não, viu? São muitas, muitas mesmo. Muita mensagem Maria recebe no Instagram. É. No Zap. Muita gente mesmo. Que manda mensagem aí para a gente. Para a gente mandar beijo e abraço. É. E amanhã eu vou fazer um vídeo de beijos e abraço. Para vocês que me pediram, tá? Vou fazer essa listinha. E fazer esse último vídeo, sim, para vocês. Então, hoje é mais para agradecer. E também... Mostrar aqui as lindezas. Que Dinho está cuidando aqui, ó. Quantas Fred e Ives é linda. Ó, uma planta... Eu acho essa planta bem simples. Mas muito linda. Ela é muito prolífera, né, Dinho? Ela... Ah, Fred e Ives. Olha o quanto de bebê que ela dá. Olha só. Deixa eu tirar esse vaso aqui, ó. Ela veio para aqui, ó. Aí muita gente diz... Ah, mas ela... A minha está estiolando. Porque ela cresce assim, ó. Pescoçuda. Não, isso é dela mesmo, tá? Ela cresce tanto assim para o lado como para cima. Para vir bebezinho na base. Olha só. Ela é muito mãe. Ela é muito prolífera mesmo. Ai, gigante, ó. Muito linda também. É, ó. É também, ó. Muito prolífera. Olha o quanto de mudas que dá. Elas são bem generosas, viu? É... Vou mostrar... Só vou mostrar aqui as plantas generosas, então. Tá? Essa aqui é uma delas. Quem é generosa de dar mudas também é essa daqui, ó. Essa aqui é a... Me lembra, Dinho? É a... Ei, essa daqui me lembra o nome? É a Letísia, né? Sim, a Letísia. Tanto, ó. Olha, tudo isso é bebê nela. Tá vendo? E olha aqui, ó. Florzinha. Como é bem singelinha, mas muito linda. Olha aqui, ó. Mais florzinha. Eu tava até falando pra Dinho tirar essas hastes que já secou. É muito linda. Muito fofa mesmo. E muita gente me pergunta. Josi, todas as suculentas elas dão flores? Dá sim, gente. Todas as suculentas elas dão essas hastezinhas assim, ó. Bem singelinha, mas muito bonita também. Outra que é muito prolífera também é a Francesco, né? Francesco paraguaense. Esse sedum também. Qualquer petalazinha. É, que cai. Ela já nasce. Dá mudinha ao redor. É muito, muito prolífera mesmo. Outra que é muito prolífera também é a Elaine. Olha só. Essa planta, ela fica linda demais quando ela tá em muito sol. Olha só como ela vai ficando compactada. Muito perfeita. Outra também é essa aqui que é a... Como é o nome dela? Rosa de pedra, né? Ela dá muito a muda ao redor, né? Porque essa aqui é então novinha e tá sem espaço. Mas dá também. Olha a outra line aqui pra vocês verem o quanto de mudas que ela dá. Essa aqui é a mamãe. E olha só os bebezinhos. Então vale muito a pena pra quem quer ter planta muito prolífera, que dê muito bebezinho, pra ter várias aí, até pra vender, né? Como a gente tá aqui, ó. É muito mãe essa planta. Muito mesmo. Eu sou apaixonada nessas plantas que dá mudas assim, porque a gente propaga bastante, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Tem mais alguma de... A pálida, né? A pálida também eu acho ela maravilhosa. Olha ali, ó. O quanto de bebezinho ali embaixo, ó. Olha como ela tá linda. Essa aqui é a da folhinha mais redonda. Tu tem a pálida da folhinha bem fininha, não, né? Tem não. Aqui não. Tenho ela aí, ó. Na frente. Essa grandona aí, ó. É. Muito linda. Aquela outra vermelhinha que parece com a orelha de elefante. Muita gente confunde ela com a orelha de elefante, mas não é. Né? Aquela ali. Aquela calanchou e vive. Deixa eu ir lá mostrar pertinho pra vocês. É... Muita gente confunde... Ui! Muita gente confunde ela com a orelha de elefante. Mas é diferente, ó. Aqui, olha só o quanto ela é prolífera. Olha o quanto de bebê aqui, ó. Tudo é ser bebê, tá vendo? Olha. Coisa linda, né? Eu mesma acho ela muito linda. Eu tenho um... Eu prefiro deixar ela num vaso grande, ela bem cheia, assim, ó. Porque uma vai segurando a outra. Porque ela cresce tanto que é bom ela tá bem cheinha. É. Então, se vocês quiserem também, já fala... Se você se interessar em alguma planta aqui... E tiver disponível, a gente disponibiliza pra vocês. Olha aqui a palha da folhinha mais fina. Acho ela linda demais. E o tamanho dela, né? Ela já vem bebê. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Bebezinho, ó. Outro bebezinho aqui do lado, ó. Quando você dá espaço a ela, ela dá bem mais bebezinho. Sim, deixa eu mostrar essa aqui, ó. A mauna brasileira formou duas cabeças. Olha só. Linda demais, né, Dinho? É. Outra que é polífera também. É essa daqui, né? Como é o nome dessa daqui? É a runione, né? Esse nicho, né? Essa é a nicho, é? É. Aí já é mudinha da nicho, é? É. Eita. Já é muda daquela nicho ali, ó. Ó, ela é muito proliferante também. Ela dá, gente, umas verruguinhas assim, ó. Atrás da folhinha. Então, se vocês não tiver... Dela, dessa aqui, que parece a runione, mas que ela dá as verruguinhas atrás das folhinhas... A gente tem disponível aqui pra vocês. Olha que linda. Essa aqui tá ficando bem babaduda, não tá? Ah, tá. Ui. Desculpa, gente. Ui. Eita, tu tá todo sujo. Esse melastorinho. E é assim, ó. Dinho rega com bastante água, como vocês estão vendo aqui. Também o tempo que passa. O tempo que passa, né, Dinho? Sem regar. Porque assim, se a gente dá um espaço de tempo maior pra regar, quando for regar tem que colocar bastante água de terra, até vazar do funil do vaso. Olha, daqui uns dias vai ter lá na loja. E você entra umas horas. Sim. Essa semana. Muda. Quarta e ontem. Sexta, né? Foi gente que queria rabinho de macacacinho pequeno e não tinha. Tá aí. Daqui uns tempos, daqui uns três meses. Olha. Já pode até tirar umas mudinhas dessas, Dinho. O povo gosta de coisa pequena também, ó. Tá muito novinha. Tá? Não tá bem enraizada ainda, né? Deixa enraizar mais, né? É. Pra ter muda pra vocês. Olha, tá linda essa colher de pedreiro, não tá? Fazer o negócio certo, né? É. Tem gente que gosta de fazer gato com leba e vender o negócio sem ter enraizado. Tem uma menina que foi lá, levou umas plantinhas lá pra mim ajeitar. Que ela tinha ganhado um casamento. Ela e a prima. Aí levou quando eu... Ela falou, ah, pra você replantar. Quando eu retirei, tava... Não tinha rainha, só tava o cotoco mesmo. Que eu acho que eles cortam e colocam, né? É. Eu não faço isso. Olha, que é tanta mudinha das mauna. Eita, a mudinha de mauna. Olha, que eu plantei lá do pé da rosa deserta. Mauna brasileira. Olha pra esse arranjo, como tá bonito. Muito lindo. Olha, é perfeito esse arranjo, vizinho. Aí. Aí, quem quiser fazer arranjo, pode cultivar assim, gente. Então, as plantinhas arranjo. A faixação de usar, coloca água aqui no celular. Lindo e maravilhoso. É. Pois é, gente. Então, se vocês querem conhecer lá a loja, pode ir. Vai estar aberta agora janeiro. O mês de janeiro, né? Só não vai ser aberta segunda, porque é feriado dia 1, né? De 1. Primeiro do ano. Mas, a partir de terça-feira, tá aberta. Terça, quarta, quinta, até a sexta, tá, gente? E não fecha pra almoço. Aberta de 8. De 8 às 6. Tá, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito, muito obrigado. Gratidão. E... Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Eu vou ali oferecer aquelas rosas ali que estão abertas ali pro pessoal. Eu vou oferecer a todos vocês. E pedindo muita paz e saúde. Igor traquinando aqui com a areia. Eita, que ele tá virado na areia, Dinho. Aí, aqui, gente. Ó, ofereço a todos vocês. Beijos, beijos. Deus abençoe. E muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, Dinho. Tchau, Dinho.